Não tem casa não. Tem casa não. Pode ser. Então aqui o cara. Não tem casa não. Será que a brilha está em casa não? Ela está em casa. 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 Não sei Coroa Coroa Turca Maia, show Tá fumando Turca Maia, show Curcia Curcia No cemetery Vamos lá. Tá filmando? Tuca mais show. E aí, Oliveira, como é que faz um jogo bonito? Vamos lá. 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 Marcelinha. Vamos lá. 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 Agora é só um minutinho, um negócio meio esquisito. Você quer aprender a jogar damas no nível de mestre? Entre em contato conosco, temos o curso Aprenda Damas na terceira edição com os melhores recursos didáticos para você melhorar seu nível em poucos dias.